Fogo na roupa, meu irmão. Bom dia pra você de Aries. Ariandô, procure disciplinar-se a fazer o que é necessário ser feito, mesmo que sejam coisas chatas ou aborrecidas. Tem coisa que a gente tem que fazer pra ir adiante, senão a gente empaca, né? No romance ariano, demonstre capacidade de compreensão, um pouquinho de gentileza e sensibilidade vai fazer diferença. Você vai ver. Corredorada, número trinta e um, horas cinco da tarde, palpites Borboleta e Jacaré. Alô, Toro, bom dia. Olha, vai ser fundamental agora, Toro, você não se deixar intimidar por uma circunstância que talvez esteja dificultando a execução de um plano. Às vezes a gente se assusta com uma dificuldade e acaba desistindo de lutar por aquilo que queria, né? Se escondendo debaixo da cama e achando que o sol nasceu pra todo mundo, menos pra gente. Mas essa espécie de sensação é passageira. No romance, não desperdice teu tempo com aquilo que não ofereça a perspectiva de futuro, Toro. Coria Laranja, número vinte e oito, hora onze e meia da manhã, palpites Cobra e Avestruz. Alô, gêmeos, gemeniano, tua gana de ver as coisas realizadas é uma força que te impulsiona pra frente, mas cuidado com a precipitação, o imediatismo. Às vezes você perde o interesse pelas coisas, exatamente por isso, né? Porque não dá resultado imediato, só que coisas boas levam tempo pra amadurecer e acontecer. No romance, gêmeos, uma insatisfação eventual talvez esteja exigindo reflexão. Afinal de contas, o que é que está te faltando? Você sabe? Pense e só depois de chegar a uma conclusão, tome decisões. Não antes. Corê Vermelha, número quarenta e nove, hora oito da noite, palpites Cobra e Cavalo. Bom dia, câncer. Olha, câncer, momento legal pra refletir e perceber que algumas das dificuldades que tem encontrado são mais imaginárias do que reais. Não fique criando empecilho onde não tem câncer. No romance, não fantasia obstáculos. Às vezes a felicidade exige um bocadinho só de coragem e o enfrentamento de alguns riscos. Quando a gente enfrenta, vê que tem condições de passar por cima, né? A cor em violeta, número vinte e seis, hora quatro da tarde, palpites Coelho e Pavão. Bom dia pra você de Leão. Leonino, não supervalorize situações adversas, evitando prejudicar o teu ânimo e o teu humor por questões menores. Às vezes você demonstra a tendência a exagerar a importância dos acontecimentos e se aborrecer sem causa justa, né? No romance, Leão, evite extremos, tanto o excesso de entusiasmo quanto o pessimismo exagerado, complicam a vida da gente. O melhor caminho é o equilíbrio. Orebege, número zero oito, hora dez e meia da manhã, palpites macaco e peru. Alô, virgem. Olha, virgem, um dos grandes segredos do sucesso, talvez até o maior, né? É não desistir nunca. Aquela teimosia consciente, né? Pois tenha isso em mente agora, principalmente, virgem, quando pintar aquela sensação de fraqueza, de impotência, né? Diante de uma situação. No romance, equilíbrio. Às vezes, você quer ditar todas as normas. Dali a pouco, já passa para o outro extremo, né? Não tem coragem para tomar a decisão, uma iniciativa necessária. Equilíbrio acima de tudo, virgem. Corê Prata, número de sorte, o dezenove, hora sete da noite, palpite jacaré e cachorro. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, embora nem tudo o que você sonha vá acontecer da noite para o dia, infelizmente não é assim, né? Aproveite essa fase que é boa, boa, para alavancar um projeto teu que não vai sair do plano teórico se você não tiver uma atitude prática, né? Teu problema é que você, às vezes, acredita só no talento e é preciso a gente fazer força também, Libra. No romance, combata a vaidade exagerada e, sobretudo, a indecisão, que é uma pedra no teu sapato. Corevinho, número setenta e cinco, hora seis da tarde, palpites carneiro e leão. Bom dia, escorpião. Pare e reflita, escorpião, antes de tomar decisões importantes em relação a trabalho e a vida familiar. Impulsos de momento, frequentemente te induzem a tomar atitudes apressadas que, muitas vezes, acabam embolando o meio de campo, né, escorpião? No romance, evite um comportamento excessivamente crítico ou desconfiado. A cor é azul, número cinquenta e quatro, hora onze da manhã, palpites viado e borboleta. Alô, Sagitário, bom dia, nove e quarenta e sete agora. Tuas virtudes principais, Sagitário, como a disposição, a iniciativa, o entusiasmo, deverão ser adequadamente utilizadas no encaminhamento dos teus planos. Tenha em mente, no entanto, que a falta de organização e continuidade é uma limitação tua que terá de ser superada a todo custo ou, do contrário, poderá comprometer o teu esforço. No amor, não aponte defeitos. Descubra saídas, soluções alternativas para os impasses que porventura existam, Sagitário. Corê Verde, número trinta e um, hora nove da noite, palpite jurso e dezenas do camelo. Alô, alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, as oportunidades no trabalho tendem a aparecer, mesmo que as circunstâncias não sejam, talvez, as ideais. Mais importante do que tudo, sabe o que que é? Será a tua postura diante dos embaraços, dos acontecimentos, enfrentar a vida com o peso da insegurança? É muito complicado, Capricórnio. Reconheça-se capaz, competente, e aí o resultado modifica, não tenha dúvida. No romance, Capricórnio, o astral de alegria, de bom humor que passar para o outro será a chave do entendimento. Acurecaque, número vinte e oito, hora duas da tarde, palpites gato e touro. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, teu grau...